Mais um dia aqui em Curitiba, nesse céu maravilhoso aqui dessa cidade, que eu estou super apaixonado por ela. E eu encontrei mais uma loja aqui, só que impressionante essa loja. Uma loja bem especializada em miniaturas e também de itens colecionáveis. E eu achei muito legal isso, porque tem coisas sensacionais por aqui. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu entrar na loja, que eu vou mostrar para vocês. Claro que tem um monte de miniatura por aqui, você vai encontrar um monte de coisas que são difíceis de encontrar aqui no Brasil. Miniaturas fora da embalagem você acha, mas isso daqui não vem para o Brasil. E olha, isso daqui é customizado. Olha só, eu não tinha notado isso daqui. E ele vende também, o Fábio, a gente já vai conhecer ele. Ele tem um monte de coisas antigas aqui. Olha que legal esse Atari, está ligado aqui inclusive, e funcionando. Então ele vende várias coisas muito antigas, muitas delas nas caixas mesmo, como aquilo lá. Está vendo? E você encontra muitas coisas aqui, pela loja, nessa pegada. Então tem muita coisa antiga por aqui. Olha que legal isso daqui. Está vendo? Muita coisa bem legal aqui, que você não encontra facilmente. Então é uma loja muito agradável, porque você vem aqui, vê miniaturas, e você vê coisas bem antigas também. E tem muita coisa legal, está vendo? RLC, tem aqui um monte de caido house, tem aqui disponível, está vendo? Muitas coisas por aqui, tem coisas fora da embalagem também. Então tem tanto coisas mais novas, como coisas mais antigas por aqui. Olha isso daqui, isso daqui você não vai achar em nenhuma loja por aí. Assim, loja pronta entrega, né? Então você encontra aqui bem facilmente. E ele tem de tudo, ó. Então, esse daqui é o Fábio, né? Que eu estava falando, eu estou aqui com o meu amigo Glauco também, ele que me trouxe aqui. Cara, é muito legal a tua loja. Você tem de tudo, eu estou vendo até que tem rodinha aqui, cara. Tem rodinha para os customizadores aí. Caraca, mano. E a sua especialidade é isso, né? É miniatura e mais essas coisas antigas aqui, né? Tem umas coisas bem antigas aí também. A loja é 80%, dá para dizer que é miniatura, né? Tá. Mas aí vai na pegada dos anos 80. Tem Atari, como você já viu ali, tem o brinquedo da estrela aqui, Fusca Bate e Volta, aí... Ah, peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu nem entrei na loja direito aqui. Olha só, cara. Isso daqui é muito antigo. Muito antigo. Olha só, cara. Eu tinha aquele Monza ali, ó. Cara, que legal, cara. E tudo na embalagem. Onde você acha essas coisas aqui, cara? Garimpo duro. É, estou vendo, cara. Estou vendo. Estou vendo. E ele tem aqui, olha que legal. Essas aqui são coleções completas, ó. Então você olha aqui. São os lotes completos que saíram de algumas coleções, né? Então se você é um cara que completa as coleções, aqui é o lugar certo, ó. Porque está cheio de coisa que é difícil você encontrar, né? Às vezes você quer um lote completo e você tem aqui inteiro. Olha que legal. Isso daqui eu vi lá nos Estados Unidos, mas nunca que dava para achar. Esse Porsche aqui eu acho sensacional, ó. Sensacional. Muito legal isso. Bem, bem difícil de encontrar esse tipo de coisa desse jeito aqui no Brasil. Então, é bem legal. Você tem uns Skydor Houses aqui também. Tem vários bonecos ali. Várias coisas antigas. Olha só, cara. Cara, é um paraíso para quem gosta de coisas assim mais vintage, né? Coisas mais antigas. E olha isso daqui. É cartucho de Atari, cara? Olha, super trunfo. Super trunfo das antigas também também. Que legal. Eu tinha isso daqui. Super trunfo das antigas também. Cara, que legal. Os caminhões internacionais. Eu tinha. Aprendi muito sobre caminhões por aqui. Cara, que legal. Olha esse Quest. Cara, que legal. Muito legal isso daqui. E... O que é esse daqui da Maria Braga, cara? Olha só, cara. Cara, sensacional, cara. E você... Você tem a loja aqui, né? Em Curitiba. E você também atende pelo Facebook, pelo Instagram. Como que é? A gente tem um WhatsApp da loja. Especial para clientes da loja. A gente sempre fala quem está no grupo do WhatsApp. Sempre tem um desconto especial do que a gente publica nas redes sociais. Ah, legal. Então, eu vou deixar todos os contatos aqui embaixo. Se você não é de Curitiba, nem da região, você vai poder tomar uma olhadinha. Deixa eu... O que tem aqui em cima? É uma coisa só minha. Sua? Alguma coisa só. Ah, então eu quero ver. Olha que legal, cara. Olha que legal. Adorei isso daqui. Olha. Muita coisa aqui. Tem mais algumas coisas aqui em cima. Tem todo lugar que você olha que tem miniatura. Olha só, cara. Aqui é o teu escritório, então, né? Vai lá, acho que é nosso aí. Isso daqui é todo seu. Isso daqui não está à venda. Isso, isso não está à venda. Cara, que legal. Olha esses fuscas aqui. Esse daqui é o bate-volta? O bate-volta. Esse preço aí está com os visivos a colar ainda. Olha que legal. Cara, tem umas coisas aqui muito antigas, muito raras, né? Olha aqui, ó. Isso daqui são chases também, né? É, ali também é chases. Olha só, cara. Olha só. Um monte de coisas aqui. Coisa da AutoWorld M2, trendlining. Cara, isso daqui é o seu foco, né? Picapes. Que legal, cara. E tem mais algumas coisas antigas aqui. E aqui é que você faz o espaço. E a logística é nossa. Se as garagens, né? O pessoal tem garagem com a gente. Está tudo aqui guardado. Sei. O pessoal aqui faz garagem até um ano aí. Depois eu não te envio a mercadoria. Entendi. Cara, muita coisa. Olha um diagramazinho ali bem legal. Muito legal mesmo, cara. Deixa eu descer aqui que eu vi umas... Umas... Uns mini-NGTs ali. O que é? Coisa nova que você recebeu isso daí? Oi? Isso daqui é um NGT novo que você recebeu? Esse novo vai lá 10 dias, senhor guarda. Ah, olha só. Tem uns chases aqui, ó. Isso. Olha só. Está vendo? Tem umas coisas aqui que você não acha mais. Mas tem muita coisa legal aqui, ó. Esses portezinhos aqui são sensacionais. Muito legal mesmo. RLC. Olha só. Não tinha visto aqui. Os cado houses aqui. Tá. Ó. Então, é assim. Legal que ele tenha tudo pronta entrega, né? Você até encontra pelos sites por aí, né? Pelo mundo inteiro. Mas aqui você tem a pronta entrega, né? Você tem os cado houses aqui, então... E se eu também quiser alguma miniatura diferente, você consegue trazer pra mim? Eu consigo também. Legal. Ah, então, ótima pedida essa loja. Tem umas caixinhas aqui da... Da... Da King of Boxes. É, ele tem uma parceria com eles, né? Tem umas coisas deles aqui. Ah, que legal. Estacionamento lá do lado. Olha só. Tá vendo? Estacionamento deles aqui. Então, assim... BR Classics também a gente fez uma parceria. Ah, você tá conseguindo vender agora da BR Classics? Olha só que legal. Tá vendo? Então, é um passeio ótimo, né? Você vem... Você vai procurar miniatura, né? Numa loja legal como essa daqui. Você acaba se divertindo pra caramba. E ainda batendo papo aqui com o Fábio, que vai ser bem legal também. Cara, sensacional. Adorei conhecer a sua loja. Obrigado. Adorei. Parabéns. Você abriu ela há quanto tempo? Um ano e meio. Um ano e meio? Isso. Cara, tá bem legal. Bem legal mesmo. E se você curtiu, né? Se você não é aqui de Curitiba, tem os contatos todos dele aqui pra você falar com o Fábio e vê aí se você entra no grupo dele, se você compra alguma miniatura específica. Ele vai te atender, vai te dizer o que ele tem, o que você tá procurando, né? Pra você colocar pra sua coleção. E vai ser uma experiência muito legal, porque olha só quantos DeLorean tem aqui. Cara, sensacional. Adorei. Próxima vez que eu vier aqui em Curitiba, eu vou passar por aqui. Você conhecia a loja ou o Glocko? Primeira vez aqui. Primeira vez? Legal, né, cara? Bem legal. Bem diversificado. É, legal, cara. Então o Glocko já tá de olho ali, já vai pegar umas miniaturas aqui. Já tem ali no bocão. Já tem ali. Legal, cara. Fabio, obrigado pelo convite. Obrigado pela parceria. E eu quero voltar aqui qualquer dia pra ver mais coisa, cara. Como é esse tempo. Meu voo vai ser daqui a pouco, eu vou ter que sair correndo. Valeu. Mas, valeu. Valeu. Bom, a gente tem vídeos novos aqui todos os dias às sete da noite. E se inscreva aqui nesse canal também. Deixe sua curtida. Deixe seu comentário. Me fala se você conhecia essa loja ou não. E também mostre esse vídeo pra algum amigo seu aqui de Curitiba. Ou de algum lugar, qualquer lugar do Brasil, na verdade. E também se torne membro do canal do T-Headers. Tem vídeos novos aqui todos os dias às sete da noite. E a gente se vê por lá então. Valeu.